Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar aqui o caso do Antônio, ele tem uma apitação traumática dos dedos, causada por uma tampa pesada que caiu no segundo pé e ele amputou do primeiro ao quarto dedo. Isso, claro, mudou a estrutura do pé e a biomecânica, principalmente, o que fez com que ele tenha hoje uma dificuldade razoável em andar. E o que a gente faz para pensar nisso? Principalmente pelo fato de ele ter hoje uma metatarsalgia até causada e utilizada até pela mutação dos dedos. Então ele perdeu o auxílio que ele tinha aqui, dos dedos, que tirava um pouco da pressão dos metatarsos e agora ficou só aqui. Então ele tem uma metatarsalgia importante também, fora do comprometimento biomecânico que ele tem. O que nós fizemos? Pois bem, fizemos uma palmilha, uma palmilha com o arco ideal, com o botão dos metatarsianos, quer dizer, essas duas coisas vão fazer com que a gente redistribua carga, ou seja, com o botão e com o arco a gente consegue fazer com que ele tenha menos carga na frente do pé, ok? Na região metatarsiana. E para restaurar esse movimento que ele perdeu, o que nós vamos fazer? Colocar dentro do tênis uma palmilha em politropileno. Não precisa ser em filhos de carbono. Esse é um material barato, simples e quando ele perder a flexibilidade, ele pode ser trocado. Isso não é problema nenhum. Então nós vamos colocar agora para que vocês possam ver ele caminhando. Então aqui vai primeiro a palmilha de coletropileno embaixo, que ela fica solta, né? Ok? E depois a gente coloca a palmilha que nós fizemos em EVA com forro de plastazote, tá? Agora ele vai colocar. Pode colocar, Antônio. Perfeito. E ele vai caminhar aqui um pouquinho, por favor, Antônio. Pode caminhar normal. devagar. Pode voltar. Perfeito. Me diga uma coisa, Antônio. Você sente que com a palmilha melhorou aquela pressão na frente? Melhorou. Melhorou, né? E para andar, você sente que está... porque você não tem mais os dedos para segurar. Você sente que agora tem a parte da frente que está segurando um pouco. Isso melhora bastante, né? É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Antônio, muito obrigado aí, viu? Boa sorte aí. Valeu, gente. É isso.